Uma nova realidade para os moradores da Lagoa da Paixão, em Fazenda Coutos, que deixaram para trás moradias precárias. Nas mãos, as chaves do apartamento, que além de água encanada e energia elétrica, tem infraestrutura e acessibilidade, o que para muitos ainda era um sonho. Há muito tempo nessa luta de sol, chuva, e agora só vitória, né? Só bênção, agora só rir, sorrir, sorrir. As crianças aproveitaram para brincar no Parque Infantil do Condomínio, que possui ainda quiosques e quadra esportiva. As 500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro, e fazem parte da primeira etapa do projeto, que quando concluído, vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas. Eu estou com o meu apartamento, que é o sonho de qualquer pessoa, e eu espero que todo mundo dê valor a esse sonho, saiba cuidar, saiba ter sua moradia, porque se fosse para nós ter uma moradia, chegar assim, comprar um apartamento desse, nós não temos condições. Além da entrega dos imóveis, a área da Lagoa passa por requalificação, com recuperação ambiental e melhoria da infraestrutura urbana. Para preservar o lugar, será criado também um parque estadual. Essa, na verdade, é uma grande obra socioambiental. A situação aqui era muito degradante para as pessoas e para o próprio meio ambiente. E nós estamos fazendo agora a recuperação total. Estamos entregando hoje as primeiras 500 unidades. Temos, na verdade, nesse primeiro lote, mais 800 para serem feitas, um total de 1.300. E depois que a liberação do resto do local, ainda pretendemos fazer mais 1.500 unidades e também recuperar a própria Lagoa que deu nome a esse movimento, a essa região, a esse bairro, posso assim dizer. Então, para mim, isso é fundamental, porque está dando dignidade às famílias e está preservando o meio ambiente que estava totalmente degradado. Obrigado. Obrigado.